Denunciamos O senhor Zamora é bandido mesmo, é bandido Mostramos Ouvimos O camarada Zamora era, já não é Ele que se coloca é apenas no lugar como membro das cofas E não como confusionista dentro das cofas E vamos atrás do direito à resposta E não deixaram-se levar em termos de algumas promessas Que podemos considerá-las promessas falsas Em função das reclamações Está a seguir o processo junto do tribunal Com relação aos desvios de pés das cofas Destinados aos militares Esta é a conclusão que chegamos Há oito anos que somos TV Belas Feita com amor para a sua casa